Oi como é que está seu dia até aqui seja bem-vindo a mais vídeo você está no canal barbantech eu sou barban e no vídeo de hoje eu tô trazendo o forte light um fangame para Android lembrando caso você queira mais jogos desse tipo aqui no canal é muito importante você deixar o seu like aqui debaixo do vídeo é uma baita de uma força por favor compartilhe o canal compartilhe esse vídeo se você gostar e já se inscreva no canal caso você não seja inscrito vídeos novos sábado domingo às 9 da manhã me acompanha no Instagram tá aí na tela o meu nome e na descrição o link para vocês me acompanharem e os créditos estão na descrição do vídeo créditos agora sim sem mais delongas vamos ao vídeo bom pessoal temos aqui três modos de jogo só testei o Battle Royale vamos ver se outros modos está funcionando vamos ver sei lá o criativo é o criativo não tá funcionando ainda salve o mundo também não então vamos no Battle Royale meu que tem para hoje aqui galera ele tem as as dancinhas né ó que ele faz bom galera aqui temos a a comemoração eu fechei o círculo que aparece o negócio para se você selecionar a dancinha não sei como é que faz para abrir roupas aqui não temos muita opção aqui seria a loja bom vamos entrar aqui numa partida bom galera a gente já começa assim andando a gente não cai de um ônibus nem na lista dá para entrar nisso daqui será que dá deixa eu ver eu acho que não temos dois tipos de arma aparentemente tem um bote atirando na gente eita anda eita nós pera 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 foge foge que coisa feia eu tava atirando cadê a mira cadê a mira peraí pera foge eita foge 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 eu tava apresentando aqui para vocês e apareceu um bote do nada nas nossas costas a lá o bote tá preso e vamos mirar aqui ó eita tem dois bote 2 contra 1 é covardia 2 contra 1 é covardia eita ae 2 contra 1 é covardia bom galera ainda não dá para construir afinal de contas é uma beta isso daqui o desenvolvedor ainda tá arrumando o que precisa arrumar mas vamos ver o que temos aqui o mapa por enquanto o mapa não é tão grande assim a gente não tem opção de pular mas legal já tem bote tem coisa para você fazendo aqui vamos ver aqui o que tem aqui dentro a gente não tem lute ainda para conseguir tem mais coisa para lá será que a gente consegue chegar ali será que é acessível aquela parte ou é só uma foto que a gente não consegue chegar e vamos descobrir isso agora ah não dá para entrar ó dá para entrar dá para entrar legal só copia aqui se desenvolvedor adicionar a opção de pulo e opção de construir pelo menos a lá o bote vindo atrás da gente ó o bote vindo eita tem dois bote vindo atrás da gente eita 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 bom galera mas com isso esse foi o fortnite light fangame para android bom pessoal esse foi o vídeo de hoje caso você queira mais vídeos assim por favor deixe seu joinha debaixo do vídeo pega o seu polegar e toca no joinha aí debaixo do vídeo e é isso muito obrigado por você ter assistido até aqui você é fera e até a próxima tchau